Fala galera beleza daqui quem fala é o João com mais um vídeo para o canal e dessa vez galera eu vim aqui trazendo mais um vídeo de mod e no vídeo de hoje galera eu tô trazendo mod Timber beleza é basicamente só vai estar lá esse script aqui o Timber beleza e partiu eu vou dar um corte vou dar corte Bostaria um peraí vou entrar aqui no mundo aqui deixa eu ver mostrar mod bom se não crachar também ajuda demais né bom vou dar um corte galera beleza voltei aqui eu tive que entrar na cidade daquelas duas Dungeons beleza é até melhor porque tem até muitas árvores aqui a gente pode testar em todas beleza vamos pegar aqui um machado aqui de de pedra opa tá bugado então vamos pegar aqui e se só vai mesmo é aqui ó e sai tudo ó dá uma se o seu celular tiver com vibração ligada é melhor você desligar senão vai vibrar uma quantidade galera ó aí é bom que ajuda você que que faz construção aí no Minecraft sabe beleza então o mod só é isso mesmo só escrito mesmo tem sempre na descrição para download beleza então passa no canal dos meus parceiros posso também no canal do Cauê então é isso galera fui eleri não é não é é não é não é não